A verdade é, eu não estava com vontade, porque eu já tenho uma vida tão corrida, eu não estava com vontade, e ele me convenceu por uma frase, ele falou assim, você precisa aprender uma coisa, a evolução espiritual se faz de maneira multidisciplinar, ou seja, de várias maneiras, não é só na religião, mas você evolui espiritualmente aprendendo matemática, você evolui espiritualmente aprendendo medicina, aprendendo direito, aprendendo uma ciência nova, e conhecer as artes é uma maneira de se evoluir também, e o bendito me convenceu, porque tem bom argumento, me convenceu, fomos, carro dele, chegamos, ele fez questão de pagar o ingresso, entramos os dois, eu tenho um largo conhecimento artístico, fomos, o local é lindo, foi a primeira vez que eu entrei no máximo, foi bonito, grande, o maior vão livre da América Latina, embaixo, bom, e nós lá no MASP, eu, no primeiro quadro que eu vi, eu já detestei, porque, e era tudo igual, qual a minha interpretação, no meu conhecimento, a minha sensação é que pegaram um cachorro, colocaram as quatro patas no guache, sabe o que aconteceu, eu sou da época do guache, e jogam o cachorro no guache, colocaram o matelo, o cachorro sapateou, e alguém assinou, porque para mim, se aquilo virasse de ponta cabeça, de lado, era a mesma coisa, bom, resumindo, em cinco minutos eu já estava a três quilômetros, porque é para tudo igual, eu, ele, seu amigo, muito esperto, olhou para mim e falou assim, Camolesi, você está gostando da exposição? Essa é a pergunta mais miserável, você está gostando? Eu, assim, poxa, ele que está pagando, me trouxe, mentir fica chato, mas falar a verdade, não e cru, ofende, então vou fazer uma versão light, mas para isso, porque quando você vai inventar algo, você precisa de tempo, para você pensar, porque eu vou, deixa eu inventar uma resposta boa, ele que é muito esperto, viu que eu demorei para responder, e disse assim, você já respondeu, eu disse, não querido, que é isso, eu estou, eu estou gostando muito, deixa eu ir embora, aí, ele que é uma pessoa educadíssima, se assim, sabe porquê você não está entendendo? Ele perguntou, eu falei assim, não, porque ele falou assim, você não está gostando, porque você não está entendendo, sabe porquê você não está entendendo? disse, não, ele disse, porque ele falta capacidade para entender, eu disse, Deus abençoe sua mãe, que ainda é viva, é ou não é? que eu vou voltar de ônibus, eu não volto mais, ele disse, ele é muito amigo, tem essa liberdade de falar, é ou não é? falta para, você não gosta, porque você não está sequer entendendo, por exemplo, vou te explicar um quadro, aí ele foi explicar o quadro, meus amigos, ele começou assim, sabe porquê que essa cor é mais clara em cima, e mais escura embaixo, porquê isso retrata um sentimento do artista? e eu olhava assim, ah é? retrata um sentimento, sabe porquê do lado esquerdo tem traços geométricos, côncavos, e do lado direito, ângulo seto, porquê isso retrata uma época, o homem gastou 45 minutos explicando o quadro, foi a porcaria mais bem explicada que eu já vi na minha vida, mas porquê, e ele chorava explicando, eu olhava para o quadro, olhava para ele, deve ser uma evidência, alguma coisa, porque nem vendo a minha mãe no quadro ia chorar, mas porquê? porque ele pertencia a uma classe que eu não pertencia, a classe dos críticos, de arte, era uma classe diferente, nós éramos de mundos diferentes, no mesmo lugar, a poxa vida, o que isso tem a ver com o espiritismo? tudo, tudo, porquê é, que os intelectuais, os grandes intelectuais, não os pseudos intelectuais, que lê meia dúzia de livros, decora três linhas de cada um, e decora uma frase, estou falando dos grandes intelectuais da história, porquê é, que geralmente, eles não gostam de Jesus, você já parou para pensar? pega Friedrich Nietzsche, Nietzsche, ele odiava Jesus, declaradamente, porquê? porquê que um homem, que é diretor de uma universidade, quando fala de coisa de Deus, fala coisa de Jesus, fala coisa, a pessoa tem um, ou é simples, que é uma ameaça para eles, para você pertencer a classe dos doutores, doutores é quem tem doutorado, é meia dúzia de pessoas, você gastou trinta anos, para você chegar ali, é ou não é? você fala um, dois idiomas, para você pertencer a classe dos críticos, ah, é meia dúzia, você tem que gastar uma vida inteira, aí chega Jesus, e olha, lembra do início da palestra, do mendigo lado, lembra? Bada Ponte, ele olha para esse, e fala, é dele o reino dos céus, esse vai chegar primeiro, que os doutores, ele dá uma inversão de valor, tanto que mandaram matar, foi ou não foi gente? Jesus está no Evangelho, ele olha para os fariseus, fariseus, eram os doutores da lei, eram os que já estavam salvos, antes de morrer, e Jesus olha para os fariseus, e diz as prostitutas, chegarão antes de vós, no meu reino, mandaram matar, quem ele pensa que é, ou não é? eu para chegar aqui, gastei uma vida inteira, vem esse, e fala que é aquele que está lá fora, que não pode nem entrar, mendigo, leproso, acabado, execrado da sociedade, no reino de Deus, é maior do que eu, nem morto, por isso meus amigos, por isso, que a assertiva do Evangelho, fala espíritas amais, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo, os dois são importantes, mas o amor sempre vem primeiro, porque se você estudar as obras espíritas, nós vamos ver que o umbral, que é um local de sofrimento, está repleto de espíritos inteligentíssimos, e eminentemente maus, espíritos inteligentíssimos, de uma capacidade intelectual notável, mas sofrendo pão, não que o diabo, mas que eles mesmos amassaram, por causa da maldade, que tinham no coração, são inteligentes, mas continuam matando, são inteligentes, mas continuam roubando, são inteligentes, mas continuam mentindo, mas continuam mentindo, mas, o recíproco igualmente, não é verdadeiro, eu não conheço um único livro espírita, um único livro espírita, um único relato espiritual, que afirme, que um espírito que na terra, amou muito, está no umbral, embora fale nós quer, nós vai, nós gosta, não conheço, estou falando mal da intelectualidade, em hipótese alguma, porque eu sou o maior suspeito, palestra, não está ligado ao sentimento, mas a razão, a um roteiro de vida, eu sou até suspeito para falar, mas entendamos bem, a assertiva do Evangelho é clara, espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instrui-vos, eis o segundo, portanto, quando se fala de Deus, numa sociedade moderna, é o que mais incomoda, é o que mais incomoda, falar de Deus, porquê? Porque Ele dá chance para todos, todos temos a mesma chance, Deus quer saber, se você tem cartão de crédito, tem diferença para Deus? Para o mundo tem, mas para Deus tem? Se você é branco ou negro, se você mora em São Paulo ou no Rio, tem diferença para Deus? Deus te mede por quanto você ganha? Pelo olerite seu? É assim não? Deus te mede por quanto você é branco ou no Rio, todos somos iguais, isso é a maior ofensa, que alguém que lutou uma vida inteira para entrar numa casta, pode ter, Deus é a maior ameaça, para aqueles que se isolaram, Deus só é interessante, Para aqueles que tem uma visão do todo do mundo Para aqueles que tem uma visão particular Deus é para eles uma ameaça Porque eles só tem um pedacinho Eu pertenço àquele pedacinho extremamente restrito Eu não é? Eu pertenço àquela caça dos intelectuais Ou seja, é um ovinho Se lá eu já estou ameaçado Então essa é a questão Eu me lembrei de uma coisa Que eu acho que bem encaixa aqui O que aconteceu hoje Os amigos sabem que eu sou político Sou vereador em São Bernardo do Campo Só por curiosidade, quero falar Bem dentro disso Eu estou recebendo um processo como político Um processo De um advogado Que se sentiu ofendido e está me processando Entrando no Ministério Público Porque eu mandei pelo e-mail da Câmara Que eu tenho um e-mail que é meu Estevam Camulesi, arroba a Câmara Porque eu sou vereador Eu mandei aquela bênção Não tem aquela bênção? Que o vento sopre em suas costas Que estou sendo processado Eu vou te dar uma bênção Eu vou te dar uma bênção Eu vou te dar uma bênção